Família, como vai? Aqui vai, tudo bem? Graças a Deus, já temos o próprio esforço, seja muito bem-vindo a este vídeo tão alta coisa. Conforme você viu, eu estava lá fora, encontrei uma cena malingnais pertencente a Mualaka Superstar. Um grande jovem que conta a história de... isso acontece geralmente no campo. No campo tu conheces uma determinada mana, te apaixonas tanto, prometes uma vida estável, mas que deva haver paciência para se poder ter essa determinada coisa. Mas porque o fruto proibido é uma coisa que chama a atenção dos mais afortunados. De alguma forma acaba chamando a atenção de uma determinada pessoa. Então, esse Mua... Mazaréa. Mazaréa é um nome fictício que no caso eles criaram para poderem contar a história desta cidadã aqui. Que é a cidadã, abandona a dama porque esse cidadão é pobre, mas é o cidadão que fazia de tudo pela dama. Saiu foi a cidade, chegou na cidade, encontrou um cidadão que lhe deu tudo. Vamos lá, meia volta o cidadão já não lhe consegue assistir mutuamente. Entende? O material está lá, mas mutuamente já não lhe consegue dar assistência. E as coisas já acabaram mal para Mazaréa. Vou lhe deixar você consumir essa cena. O link está aqui embaixo na descrição. Não só. Temos uma live hoje à noite que é para podermos tocar esta música com vista que você saiba das coisas muito bem boas que acontecem aqui no nosso país. Eu achava que a música estivesse a definhar em Moçambique. Mas não. Meu irmão, acredita, este jovem, a Mualaca Superstar, ele está a financiar a sua carreira pessoalmente. Não é um financiamento que alguém está a dar e tal. Os links para entrar em contato com este nosso irmão estão aqui embaixo na descrição. Vamos lá entrar. Olha só para esta foto tão bonita de Mazaréa. Vamos lá. Ver, tipo, tu quando pegas a dama, tipo, ei, ouve lá. Eu estou a querer de verdade. Relaxa. Essas cenas a mata vai superar. Isto aqui é uma fase. Entenda que isto aqui faz parte do processo da própria vida. Ah, não. Ah, não. Por quê? Porque já existem opções lá do outro lado. Então, geralmente, tem sido assim. Vamos lá. Wow. Yes. Oh, a esta ponta... Yo. Esta ponte aqui. Esta ponte aqui me parece... Me parece aquela ponte que já não se usa em Boane. Esta ponte aqui. Existem duas pontes. Uma nova. Uma nova que é esta aqui que tu vejo aqui. Esta é a que se usa agora. E esta é a antiga, no caso. Proíbe-se o uso desta ponte sem autorização. Por quê? Porque como ela já não é tão segura assim, eles preferem que as pessoas não usem. Sobre risco de elas caírem e não continuarem mais vivas. Essas mesmas pessoas. Até porque lá embaixo está cimentado e tal. Então, existe muita insegurança lá embaixo. Aqui está a começar. Tipo, foi ao mercado. Foi ao mercado. Para comprar cenas para comer com o seu pobre. E já vem o senhor aqui de carro e tal. Persegue-lhe. Faz as propostas. Uau! O papo está em dia. Yeah! Vamos lá. Opa! Está a penetrar no carro. Não. Irmãos. O 100 dias é bom. O 100 dias é bom. Estão a ver esses movimentos todos de câmera aqui. E é o tipo é bom, pessoal. Bem bom mesmo. Não tem preguiça com o trabalho dele. Olha só. A questão de caracterização das pessoas e tal. As cores e tal. Mas aqui, balanço de branco. Tipo, a exposição, no caso, lhe espancou aqui. Mas olha só. Tipo, a produção em si, mano. É alta coisa. Olha só. Já está com o manão dos dinheiros e tal. Tipo, ai, amor. Toma lá essas notas aqui. Uau! Os dólares, então. Tipo, eu estou realizando. Eu até me pergunto. Olha lá. Existe uma coisa. O homem, quando sai para o trabalho, ele sai e trabalha porque quer ganhar dinheiro para sustentar sua família. Sua família está a falar de mulher, filhos, pais, sogros, irmãos e todo mundo. Mas ainda assim, existe um certo desejo, pelo lado feminino, em ganhar um dinheiro só para ela. Para ir usar aonde? Eis a pergunta. Se eu ganho para trazer aqui para casa, porque é que você quer tirar daqui de casa? Que quer levar para onde? Se o dinheiro é aqui para casa. Entendo? Mas vamos lá. A culpa dos senhores que trabalharam antes de nós é que andam a fazer essas cenas. E um dos meus grandes sonhos na vida foi sempre conhecer montanha. E eu fui duas vezes conhecer montanhas. E desta vez, depois que terminarmos essa nossa expedição, cá em Iambani, vamos fazer para Anamacha por dois dias e Ressano Garcia também por dois dias. Vamos ver como é que vamos nos hospedar por lá, porque não temos dinheiro de hospedagem. Se estiveres a ver com algum lugar que possas nos hospedar, agradecemos. Paga comida também. Transporte é por nossa conta. Oh, Mazzari. 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 Agora as coisas começaram a amargar. Começaram a amargar. Olha, olha. Culpa de quem? Desse mesmo senhor que simplesmente usou a parte emocional da pessoa. Tipo, subconsciente da pessoa. Para poder lhe ter. Conseguiu lhe ter agora. Chupa as consequências. E depois, como ele tem dinheiro e sabe que ela sabe que ele tem dinheiro, ele coloca na cabeça dela que, John, você é simplesmente uma opção para mim. Eu vou ter quem eu quiser na hora que eu quiser. Baza lá aqui. E, e, e. Está a sonhar já com os momentos passados. Yo. Aham. Ah, só vai ficar para a memória mesmo. Yo. Já está ligado para o ex. Tipo, a minha vida está um lixo, amor. Vem me buscar. Eu me dei de ideia também. Encontrei uma galera que me aceita. Jogar. Ah, está a voltar já para a terra. Todas as cenas lá na sauna acabaram. Só que volta tarde. Já sugaram todo o suco da laranja. Uau. Eu recomendo fortemente, ok? Eu recomendo muito que este vídeo seja visto na íntegra. Eu vou deixar aqui na descrição o link que contém a letra toda e tal. Que é para você poder ver e entender essa coisa. E você poder perceber que as coisas não são exatamente aquilo que nós imaginamos que elas sejam. É preciso que nós tenhamos um pouco de inteligência. Aqui, esta história reflete muito a realidade que nós vivemos. Nós como cidadãos aqui no mundo. Acontece muito isso. Então, quais são os pontos positivos neste vídeo clipe? É a história? A direção artística? A realização? Tipo, tu vês a questão da direção de arte. Os objetos, as roupas. Seras que não destolam. E isso sendo financiado pelo bolso próprio, mano. É algo de se congratular. O que você achou do vídeo? Se é que achou coisa muito bem boa, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E não se esqueça, esta música eu vou tocar todos os dias para que entre no nosso subconsciente e acabar ficando no nosso subconsciente. Conseguiu gostar de alguma coisa aqui que eu tenha dito? Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Por agora é tudo, eu mando a ver se enxergar em um próximo vídeo. Um beijão! Chopa! Chopa!